Um homem foi preso, suspeito de praticar feminicídio. Agora, Camila, a informação que a gente tem é de que esse crime teria sido motivado por causa de drogas. Sim, também tem essa história, viu, Aloares? Inclusive, esse homem foi preso ontem em Firminópolis, na casa de parentes. Ele estava tentando fugir da polícia. E ele é suspeito de matar com socos aí, chutes também, a companheira. E o pior de tudo, Aloares, na frente do filho do casal de pouco mais de um ano de idade. Quem vai falar pra gente sobre a motivação, sobre todas essas circunstâncias desse feminicídio, é o delegado Raniel Almeida, aqui da Delegacia que investiga homicídios. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Raniel. Explica pra gente, então, qual foi a dinâmica e como que vocês chegaram até ele. Porque, inicialmente, vocês encontraram o corpo dessa mulher na 24 de outubro. E ele mesmo chamou socorro pra atender a vítima, alegando que ela teria sido vítima aí de traficantes. Boa tarde pro senhor. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Isso. No primeiro momento, ele chamou o corpo de bombeiro, ao verificar que ela estava desacordada e não conseguia mais reanimá-la. Com a chegada do corpo de bombeiro, a polícia foi acionada. E com a chegada dos nossos policiais, no primeiro momento, ele alegou que um traficante de drogas teria matado ela, supostamente em virtude de uma dívida de drogas. Nós, então, fomos acionados, como o cartório que responde ali por aquela área. Imediatamente iniciamos as investigações. E, de pronto, a gente já verificou uma série de incongruências no relato dele. E, ao longo dessa rápida investigação, a gente conseguiu descobrir que, na verdade, o autor do crime era ele. Ele espancou a própria companheira e tentou ludibriar as investigações dessa maneira. E ele fugiu, então, pra Firminópolis, onde ele estava na casa de parentes escondido. Isso. Logo após ele constatar que a companheira, de fato, veio a óbito, ele deixou o Goiânia, foi pra um distrito lá de Firminópolis, Santo Antônio, e a gente conseguiu, através de diligências de campo e de inteligência, localizar a casa em que ele estava omiseado, lá nesse local. Agora, o que tudo indica é que ele cometeu essa barbaridade na frente do filho, inclusive segurando essa criança. É, a gente não tem nenhuma dúvida disso. Além dele próprio confessar que o crime foi cometido na presença do filho do casal, as imagens de segurança, muito embora não sejam tão nítidas, pra gente fica fácil de verificar que aquela pessoa que aparece está com uma criança no colo no exato momento em que a vítima é morta. Agora, o que é a motivação desse crime? Foi por causa de drogas? O que a polícia chegou à conclusão aí de motivação do crime? A relação dos dois já era bastante conturbada. Os dois tinham histórico de violência, eram usuários de droga e álcool. Ele alega que eles foram expulsos de um hotel ali na Avenida 24 de Outubro, local bem próximo onde o corpo da vítima foi encontrado. E, ao saírem de lá, discutiram porque a vítima queria, teoricamente, ser apossada a criança pra pedir esmolas e poder consumir mais droga. Ele não aceitou, eles tiveram uma discussão e ele passou a agredi-la. Inclusive, vocês já avistaram esse homem, policiais já falaram que já tinham avistado ele usando a criança também pra pedir esmola na rua. Isso. Ele alegou esse comportamento da mulher, que sim, é um comportamento horroroso, mas ele próprio já foi visto várias vezes após o crime, a gente constatou isso, no setor central, em vários sinaleiros, com essa mesma criança pedindo esmola. Agora, o que é feito com essa criança? Bom, quando a gente localizou ele ontem lá em Firminópolis, ele estava com o filho, né? Nós acionamos o Conselho Tutelar lá de Firminópolis, que nos atendeu prontamente e iria comunicar familiares pra tentar acolher essa criança. Agradeço muito pela sua participação, suas informações. Aí fica o nosso desejo aqui, né, Olores, pra que essa criança cresça num lar saudável. E o que a gente tem visto muitas vezes, gente, não dê esmola, vamos parar com esse negócio de dar esmola no sinaleiro, porque é isso aí, o camarada pega ali a criança, vai pedir dinheiro pra comprar drogas, ou seja, muitos casos, né, até gente séria nisso aí, mas tem muitas pessoas que pedem esmola pra comprar droga. Ou seja, o dinheiro que você tá dando, ele vai direto para o traficante e você vai ajudar a alimentar a violência. Obrigado, Camila. Mais um caso triste que a gente vê aqui no Balanço Geral. Obrigado, Camila.